Nada será igual a volta do rei, céu aberto a nos receber É chegado o grande momento da igreja desaparecer Todo o céu encherá de sua glória e a igreja subindo louvando Eu não sei descrever o que vai acontecer, eu só sei que subirei cantando Subirei cantando, subirei cantando, quando Cristo nas nuvens descer Subirei cantando, subirei cantando, nunca mais este mundo verei Subirei cantando, subirei cantando, quando Cristo nas nuvens descer Subirei cantando, subirei cantando, nunca mais este mundo verei Aleluia, glória a Deus Quem chorou nunca mais chorará Pois o pranto não existe lá Quem sofreu nunca mais sofrerá Tempestades da vida vão acabar Nada que pode se comparar Com a grandeza da glória de Deus Vou orar, vigiar, sem cessão Pra com Cristo um dia morar Subirei cantando, subirei cantando, subirei cantando, nunca mais este mundo verei Subirei cantando, subirei cantando, quando Cristo nas nuvens descer Subirei cantando, subirei cantando, nunca mais este mundo verei Nunca mais este mundo verei